Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BreastFult2 inscrito galera e esse galera no último vídeo a gente foi foi mais mal agora não vou dizer aqui que a gente foi bem porque a gente não vem atravessando aqui uma boa fase aqui com aqui nosso time aqui com o nosso intervir aqui BreastFult2 inscrito com a gente jogando a gente não vem jogando bem a gente perdeu aqui para a equipe aqui do Joinville ganhamos aqui para a equipe do Macaé ganhamos aqui para a equipe do Tupi mas nesse vídeo passado até que a gente foi bem duas vitórias aí com essa formação aqui que a gente vai botar ali agora essa formação aqui caiu muito bem ali pra gente mas só dentro de casa porque fora de casa foi esses dois jogos aqui cadê o jogo fora de casa eu fui tentar colocar ela não deu certo a gente só fez jogar mal a gente foi até expulsa ali um jogador da gente então não dá certo essa formação fora de casa mas dentro de casa tá boa bora ver se vai continuar assim ó bora pegar agora aqui a equipe do Salgueiro vai ser difícil esse jogo aí ele vai ter que viajar para o Salgado lá que é o interior então vamos que vamos encontrar eles deixa eu ver acho que vai ser dentro de casa então vou com essa formação aí teve sugestão de escrita aí que dessa disse que era para jogar no 442 com dois mil campo de armação mas o negócio é esse a gente não tem meu campo de marcação só tem o meu campo aqui ó de que é esse que nem aqui choveu aqui ó com finalização impasse esse aqui ó também passo finalização não tem a única jogador que a gente tem aqui de armação é só um aqui que é isso aqui choveu que eu até me esqueci quem é aqui que tem armação aqui na tela até já até me esqueci é então aqui eu achei é esse Lilinho Barros aqui é o único que tem aqui armação aqui no time da gente galera então galera assim a gente tá precisando aqui de um volante então bora em busca de um volante aqui para ver se a gente acha que um volante bom eu aqui ó meu campo característica 1 aqui ó eu quero um desarme 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 e marcação foi empréstimo bora ver se aparece algum ó tem esse mateus crítico crítico que deve ser assim do 20 doente é 20 e tem esse almão correndo aqui do na declaração sopiosa ali naquele time e tem aqui esse Luan do avaí tem quantos anos 28 26 não sei qual seria bom aqui para nosso dia então eu vou pegar esse aqui ó não choveu acho que a gente tá precisando pelo pela direita galera então pela direita pela direita tem esse mateus crítico embora ver se ele é vou chamar ele para ver se ele atua bem lá no cima a primeira mulher pensei que ele não ia vir mas ele vem então esse aí mais uma mais emprestado aí no nosso time bom que vamos encontrar a equipe do do salgueiro para botar aqui novamente essa formação entra aqui mateus crítico que agora chover o time é esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do salgueiro vou deixar aqui pelas laterais isso galera rola a bola ali como é o primeiro tempo aqui contra a equipe do salgueiro 00 aqui por enquanto ia na nossa casa né eu tava pensando que era fora tem um penalti aqui pra gente bora botar esse João Pedro aqui que vem atravessando uma boa fase aí no nosso time esse essa reta final do campeonato ele vem jogando bem ó tem um chute forte ali sem chance para o goleiro gol e da gente 1 a 0 ali nesse primeiro tempo já começamos muito bem o jogo aqui 1 a 0 ali de pênalti a gente tá jogando bem então acho que eu posso ir embora também então vamos para o segundo segundo tempo 1 a 0 ali pra gente será que pode sair mais um golzinho ali pra gente bora fazer uma substituição e apesar que é nosso time não tá cansando muito eu tô gostando de ver só tá faltando fazer gol só tá faltando isso eles estão quase equilibrando ali o jogo já equilibraram ali chutes bora ver o que a gente pode fazer temos esse aliás não trouxemos lá caui então vamos deixar o time assim e a 2 a 0 ali em cima do salgueiro estamos conseguindo que a vitória dentro de casa falta aí faz 2 a 1 diminuir ali vai acabar o jogo e a 3 a 1 ali pra gente pensei que eles ia empatar o jogo mas a gente consegue a vitória aí 3 a 1 agora a seleção aqui do Chile a gente está onde a gente está aqui ó na vice liderança aqui com 18 pontos já estamos conseguindo a classificação para a copa do mundo que vai ser no ano que vem a gente está em 2017 bora ver aqui ó essa formação é boa dentro de casa a gente vai jogar dentro de casa então essa é a formação deixar aqui equilibrado pesado pelas laterais e vou jogar de branco questão de vermelho isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí pela eliminatória de aí para a copa do mundo da rússia bora lá para a rússia bora tentar ser campeão será sair com o Chile aqui não sei se o Chile aqui convocagem novamente a gente vai a gente já está perdendo aqui para a seleção da bolívia bora fica aqui o que a gente vai fazer eu vou mudar vou botar esse cadê que a gente vai fazer bota esse pra cá esse aqui pra cá e bota aqui Alex Sanches e aqui no meu time até se tá cansado então bora botar aqui esse esquerda pronto bota ele aqui parote então vamos que vamos aí pra esse já como capitão aqui Alex Sanches batedor de falta vou deixar com ele também é isso aí vamos que vamos pra esse para esse segundo tempo 1 a 0 ali para a seleção da bolívia aí gente pronto conseguimos empate ali como é até o bora ver aqui que a gente vai fazer eu tenho esse esteban paredes bora botar a gente não tem outro atacante então bora botar aqui mas o meu campo recuo aqui bota isso pra cá isso aqui pra cá e bora botar aqui finalização de finalização é eu vou botar ele aqui pronto essa aí bom que vão imprecia o restante do jogo vou deixar aqui pelo meio pelas laterais vou deixar pelo meio esse bom que vão imprecia o restante do jogo 1 a 1 e contra a seleção da bolívia a gente não consegue ali a vitória então bora aqui focar aqui com o interfila vão pegar agora sim para correr vai ser um jogo difícil e vou deixar essa formação jogar no 442 porque vai ser fora de casa essa formação não dá certo fora de casa e eu jogar aqui no 4 no 352 cara no seu nesse 352 aqui fora testa ea sugestão é de ou alguém me parece que é o nome dele lá que sugiro a gente jogar aqui a gente não tem jogador de armação e disse com 2 meu campo de armação a gente só tem um então bora só com esse aqui e tem uma desse mateus aqui que tem finalização em passo bora ver se vai jogar bem e aqui galera eu vou começar aqui no primeiro tempo aqui com o joão pedro que vem atravessando uma boa fase vou tirar esse daniel vou levar aqui esse iuri iuri kawai aqui e deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui é esse é o time é o time que a gente tenha de bom bom que vamos aí contra a equipe do do sampaio correio e esse galera rola pole começa o primeiro tempo ali e já começa com a zero ali pra gente na tem um abra pra cá tem amarelado ali empata o jogo ali henrique para equipe do sampaio correio a gente começa bem começamos bem com abrindo pra cá mas eles empataram ali para ver que a gente vai fazer aqui ó nosso time vem jogando bem um pouco cansada que esse erisson mas eu vou deixar de jogar mais um pouco é sem vão que vão precisar do tempo e a 2 a 1 ali para a equipe do sampaio bora botar aqui pelo meio bora ver se a gente joga um pouco melhor é 2 a 1 ali pra eles e bora fazer uma mudança que eu vou botar aqui esse marco antonio bora botar chover aqui mais tá cansada que mateus cristo que bora botar que se calma esse cawe sombreira e é o ataque não tá cansado fica cansar pois eu tosse aqui o yuri então bom que vamos para esse restante desse segundo tempo 3 nós é é que a gente conseguiu para ele fazer um diminuir ali e a gente tem uma última substituição agora bora fazer para botar aqui esse yuri bora ver se ele se joga bem aqui ó botei esse yuri aqui vou deixar na tampa que vem jogando bem ali foi um golzinho para a gente é 2 e expulsa ali um deles e faz o quarto gol ali henrique novamente é não conseguimos a vitória fora de casa mais uma derrota fora de casa fora de casa e não foi jogando bem bora pegar agora aí a seleção do ecuador vai ser um jogo difícil vai ser o que fora de casa então bora jogar aqui num 4-4-2 vou jogar aqui na formação normal vou começar aqui o jogo com alexis sanches vou deixar esse aqui esteban paredes mesmo e é isso aí essa formação eu vou tirar esse zagueira que tá um pouco só vou botar aqui esse direito não bota esse antes martins aqui e esse na lateral está cansado aqui eu vou levar botar esse aqui pra cá ele é o que a esquerda é a esquerda então bota esse pra cá e bora botar esse aqui é bom poupar os laterais e no meu campo meu campo tá todo mundo bem tem esse é o time vão que vão me encontrar a equipe do ecuador e essa galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a seleção do ecuador aqui na eliminatórios e é um a zero ali pra gente leandro leandro valência abre pra cá pra gente e martinez está cansado nossa deu a oportunidade dos caras que já está morto para o ataque alexis sanches aqui é esse então que vão precisar no tempo a zero ali pra gente a gente jogando fora de casa para fazer mais uma mudança aqui ó bora tirar que se lateral não meu campo tem marcação que se tem marcação bota ela aqui e mas no meu campo até isso aqui pronto esse vão que vai aparecer as tento de alguma célula ali pra gente consegue a vitória ea gente está acho que permanecemos ali na segunda posição até o santo andré aqui quem emprestado aqui lucas rodrigues foi emprestado para ganhar overall lá fora mais um aqui a gente pode pegar mais um emprestado mas depois a gente vê isso aí bora pegar agora aqui a equipe do asa vai ser dentro de casa então bora botar aqui esse 352 que a gente vem jogando bem com esse 352 deixa eu ver aqui que a gente pode fazer mais aqui a gente está precisando de um volante pela esquerda galera eu acho que a gente pode chamar aqui para a gente colocar aqui na esquerda aqui um volante porque eu tenho overall 20 aqui e a gente com mais marcação no meu campo seria muito melhor na zaga a gente bota aqui a gente tem muitos zagueiros aí então a gente não pode pegar outros zagueiros então é esse que vou fazer eu pego aqui mais um mais um volante aqui ó meia empréstimo característica que eu vou botar diferente vou botar aqui marcação com desarm cadê desarma aqui ó bora ver qual aparece só tem esse direito aqui esse não então não deu certo então bora botar normalmente aqui ó que é desarme cadê desarme com marcação bora ver qual vai aparecer deixa eu ver aqui tem esse aqui que a gente viu e tem sido então bora mandar proposta para esse aqui eu não sei nem como é que se pronuncia o nome dele almongue com correnta é assim é não é não é cadê foi feito eu pensei que ele não queria jogar nosso time pronto mais um mais um reforço aí para o meu campo do nosso time e esse vai ser o time vão que vão encontrar a equipe do eu vou emprestar também galera esse cadê aqui ó se a gente puder emprestar cadê esse joão paulo joão paulo joão vitor aqui ó tem um verão muito bom ali eu acho que lá fora e pode evoluir muito se voltar aqui pode jogar até titular na próxima na próxima temporada cadê eu botar ele aqui foi pra empréstimo e esse aí vamos que vamos agora e contra a equipe do asa e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aqui contra a seleção já vai o seleção do asa não contra o asa e a equipe do asa 0 a 0 né 1 a 0 ali pra gente fernando dela 0 e faz um golzinho e a gente tá jogando bem o primeiro tempo posso embora a gente tá ganhando chutes a gosto também então vou deixar o time assim por enquanto é isso aí vamos que vamos pra esse segundo tempo 1 a 0 e a 1 4 ali o jogo a equipe do asa tem um pênalti aqui pra gente bora botar novamente aqui esse joão pedro que bateu um pênalti perfeito lá foi um gol pra gente bota aí novamente bora tomara que ele faça aí o segundo gol ali pra gente bate com força pode sair é torcida vibra 2 a 1 ali pra gente gente consegue fazer mais um bom bora fazer uma mudança aqui a outra marcação aqui na laterais e bora botar no meu campo não na soca também não nossos não tem o que mudar aqui nosso time tá bem e esse aí vou deixar assim então vamos que vamos pra esse nosso empate o jogo ali a equipe do asa novamente faz 2 a 2 ali nossa virou jogo e a gente não consegue a vitória jogando em casa contra o asa jogou melhor segundo tempo é já não conseguiu se tácio jogou muito bem bora pular aqui bora ver aqui qual é o time que a gente pega agora ou vai ser seleção é vai ser a fortaleza aqui vai ser um jogo muito difícil então bom que vamos encontrar a equipe do fortaleza chover vai ser fora de casa novamente fora de casa e não vem através de uma boa fase então agora jogar aqui no 1 3 5 2 é pesado e pelo meio é isso aí e deixar aqui de branco é isso aí vão que vão encontrar a equipe do fortaleza e essa galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do fortaleza 0 a 0 por enquanto aí no primeiro tempo tomara que a gente joga bem esse jogo porque fora de casa a gente não tá conseguindo jogar bem em canto nenhum galera a posse de bola tem equilibrado aí estou chutando mais deixa eu ver estou jogando pelo que pelo meio ataque total galera vou botar aqui no contra-ataque pelo meio é pelo meio vou deixar assim ou pelas laterais não sei se daria certo a gente bota pelas laterais bora ver né 0 a 0 ali contra a equipe do fortaleza tem amarelado ali no jogador deles é a gente não tá conseguindo fazer gol então bora fazer uma substituição aqui ó bota aqui esse daniel e bora botar deixa eu ver aqui no meu campo vou botar aqui esse do show e na lateral não na joga também não no meu campo no meu campo esse joão passe finalização bora botar aqui no meu campo para ver se a gente consegue fazer pelo menos um gol com ele ali e 00 vai acabar o jogo é não não a gente não consegue de jeito nenhum ganhar jogo fora de casa tá uma crise crise série ó tem um campinense aqui pedindo aqui emprestado joão vitor como é que joga de titular lá emprestado mais um aí e vamos pegar agora aqui a sua confiança cara mas vai ser no próximo vídeo a gente está aqui ó em décimo quarto colocado ali com 31 pontos e não vem jogando bem muito bem aqui os jogos então galera no próximo e tomar que a gente joga mim porque a gente tá muito mal aqui com o nosso time aqui com o nosso intervídeo então galera então finalizar por aqui estamos em crise aqui praticamente crise aqui com nosso time então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscrever no canal desse like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui